Bel, Bel, dá trabalho pra conseguir, Bel Cheguei, Bel, olha Tem coragem ou não tem, Bel? Não é possível fazer que não tenha coragem, Bel A gente tá chegando agora, olha aqui, ó A Dubai brasileira, Baldearo, Camboriú Olha quem tá aqui, Bel, olha Bel Manda um alô pra Bel aí, minha filha Oi, Bel, o Bel tá tendo pra casa? Tá, ela tá ali vendo sim, filho Tá vendo Tchau, Bel Bel, irmã Eronilda vai ver esse vídeo que você vai tá mandando pra ela Tchau, Lida, beijo Lida Olha aí, Bel, olha, Bel, olha pra aí, Bel, olha Vamos subir aí, Bel, nesse negócio aí, Bel Olha pra aí, Bel, olha pra aí, Bel Vamos simbola, Bel